E aí galera, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Estamos aqui com mais um vídeo, é como eu sempre digo, né? Ah, já deixa aquele like. Meu muito obrigado a todos os inscritos, meu canal tá crescendo dia a dia aí. Obrigadão mesmo, gente. Vamos lá. Quem não é inscrito, se inscreva, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês um condomínio, um condomínio em que qualquer um pode comprar uma casa lá dentro, tá? Você tendo crédito, qualquer um pode comprar. É um condomínio de pobre, beleza? Vou mostrar pra vocês um condomínio um pouco mais velho e depois vou mostrar um condomínio mais novo. Tem algumas casas em construção ainda, tá bom? Então vamos lá. No final do vídeo eu vou estar mostrando também um bairro, como que é um bairro, que eu acho muito bonito esse bairro aqui, beleza? E é um conjunto de casas. Vamos lá pro vídeo então, gente? Então, bora lá! Vamos lá, galerinha. Entrando aqui agora no condomínio, tá bom? Então, como eu falei, qualquer um pode ter uma casa aqui. Você consegue financiar, você consegue comprar. Não é de luxo, tá bom? Esse condomínio não é de luxo, mas ele é muito bem arrumadinho, ó. Pode ver, ó. Olha que bacana. Muro. Não tem, né? Não tem toda aquela segurança, igual tem aí no Brasil, né? Que o pessoal aqui não se preocupa com roubo, porque aqui não tem, cara. É bem legal. Então, assim, você vive de boa, você pode ter o carro que você quiser, você pode ter uma casa boa. Ninguém vai te tirar isso, entendeu? Só você conseguir, só você trabalhar aí, que você consegue o teu sustento. É muito bacana aqui, ó. Pode ver, ó. Gera uma paz muito grande, né? E é tudo bem arrumadinho, bastante verde agora no verão, ó. É bem legal aqui, ó. Pode ver as casas, ó. São todas padrões. São os mesmos tipos de casa, ó. E é bem gostoso. Pelo jeito que a pessoa for morar aqui, nossa, é muito gostoso, gente. Imagina. Aí, ó. Velhinho cuidando das plantas, bem tranquilo. É muito legal aqui. Acho bem interessante aqui a paz, né? Pode ver que ele é pequeno, ó. Aqui já acabou, ó. É praticamente uma rua, né? Ele, eu nem sei se é considerado como condomínio mesmo, mas ele é apenas uma rua. Aqui já dá acesso à rua. E acabou o condomínio. Tá vendo? É bem, bem pertinho. Chegando aqui agora no condomínio, ó. Esse aqui, ó. Aquele que a gente acabou de ver, ele é mais antigo. Esse aqui é mais novo. Até tem casas aí sendo feitas, tá bom? Esse aqui é mais novo, ó. Dá uma olhada. Aí uma casa sendo feita aqui, ó. O padrão é praticamente o mesmo daquele que a gente viu. Só que aqui, como eu já disse, as casas são mais novas, ó. Olha que legal, ó. Até mais bonito, né? Só que os padrões das casas aqui, ó. Aparentemente são melhores, né? Claro. Condomínio mais novo, né? Claro que vai ser mais moderno as casas. Isso é normal. Mas eu acho bem legal aqui, ó. Então aqui, ó. O final da rua. Pode ver, ó. Tem uma rotatória aqui, um rotary. E agora a gente vai pro outro lado lá, ó. Mais casas sendo construídas lá na frente. Estão vendo? É um lugar tranquilo, ó. Hoje é domingão, ó. Aí, ó. Tá tudo, todo mundo descansando. Todo mundo de boa. Lugar bem tranquilo aí pra morar. Como eu já disse, qualquer pessoa pode, tendo crédito, né? Ela consegue comprar uma casa dessa aqui. Não é um condomínio de luxo, não. É como se fosse um bairro, né? Um bairro um pouco melhor. Mais organizado, vamos dizer assim, né? O pessoal aqui gosta muito de cachorro. Então o pessoal tá fazendo sua caminhada bem de boa, bem tranquilo. Então tá bem legal. Aí, ó. O pessoal aqui é bem simpático. E não é grande o condomínio, não. Claro, tem várias casas, só que não é um condomínio gigante, ó. Porque a gente foi lá na frente, né? Lá atrás. A gente voltou. E aqui a gente já tá chegando no final dele, ó. Acho muito interessante porque eles colocam esses muros aí, essas cercas, só pra ficar mais bonito o lugar. Mas não por causa do vizinho, por segurança, né? Aí, ó. Tudo aberto, ó. Aí, ó. Aqui o interessante também, que tem muitos carros, né? Aí, ó. Tem carros na garagem, carros fora da garagem. Por quê? Aqui cada pessoa tem seu carro. Porque cada pessoa vai pra um emprego diferente, cada pessoa vai pra um lugar diferente. Aí, no Brasil, é um carro por família. Que é o normal, né? Se a gente tiver lá dois carros, a pessoa já fica, nossa, aquela família tem dois carros. E aqui, se a pessoa tiver um carro só por família, fala, nossa, mas só um carro? Como é que vocês fazem? Aqui tem que ter um carro por pessoa. É o normal. Um carro por pessoa mesmo. Outra casa na frente ali, já sendo construída, ó. Zero bala, ó. Cara, eu acho muito legal isso aqui. Muito interessante. A gente vai agora pra um bairro normal. Também eu acho muito bonito esse lugar que a gente vai. Eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Então, aqui a gente já tá saindo, ó. Vamos virar aqui. Aqui é a saída, né? Essa entradinha aí é onde o pessoal deixa as cartas, né? As encomendas. Então, é tudo deixado aqui. Porta fica aberta e ninguém mexe, não. Vamos pro próximo? Vamos lá, gente. Aí, gente. Gente, esse aqui é um bairro, ó. Acho muito bonito esse lugar porque as casas aqui são todas padrões também, ó. Tá vendo? Esse é um bairro comum aqui que a gente tem, aonde que eu moro. Olha aí que legal, ó. Vários carros também. Cada casa aí no mínimo um carro, né? Mas tem casa aí que tem dois, três carros. Mas olha só as casas. Que legal, ó. Tudo gramadinho, ó. Não tem muro, né? Não tem cerca. Nada de... Ai, que medo de ladrão por aqui, né? Bem legal, ó. E por lá na frente já é uma mata, ó. Bastante cercado de árvores, né? Bastante mesmo. O pessoal gosta muito aqui de plantas, ó. Jardins sempre bem feitinhos, ó. Gramadinhos. Muito legal. E aqui... Olha aí, ó. As casas aqui, ó. Estão praticamente dentro da floresta, pode ver, ó. Bastante rodeado de verdes, tá vendo? Das árvores, ó. Muito, muito verde, ó. Então no verão aqui é muito bonito por causa disso, né? Tem muito verde. Mas é isso então, galera. Se gostaram aí do vídeo, dê aquele like, beleza? Meu muito obrigado a cada um de vocês, beleza? E vamos para o próximo vídeo. Falou, gente! Tchau, gente!